Fala, mulecos e mulecos de esperança, resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, na verdade não é um vlog, ok? Vai ser algo diferente aí que eu vou trazer pra vocês Porém que eu tô prometendo há muito e muito tempo, né? Então, cá estamos nós para trazer... Resendezafios! Sim galera, resendezafios Por que que eu tô trazendo agora? Porque eu estou com o editor aqui em casa, ele vai aparecer agora a... Aê! Magia Negra! Meu Deus, você vai sumir agora também? Não? É só, só anda, né? É só anda, é... Magia Negra só funciona uma vez Enfim galera, foi bom? Ok, então agora com o editor aqui em casa fica muito mais fácil eu trazer essas séries que eu já tinha em mente e tal, beleza? Então, eu quero avisar vocês que se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like, beleza? Não esquece de deixar o like, o comentário e etc. Agora eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar a série. Bom, basicamente vocês vão me mandar na hashtag Resendezafios, que vai estar aparecendo aqui... Oi Resendezafios! Aqui nessa hashtag vocês vão mandar lá no Twitter, beleza? Lá no Twitter eu vou avisar o dia, claro, né? Lá... E vocês vão mandar desafios nessa hashtag, desafios de, cara, todos os tipos, desafio na rua, desafio de trolar Helena na mãe, pai, João, trolar a gente na rua, cara, qualquer coisa, fazer comer bosta... Não, comer bosta não, porque aí já mata... Mas comer cocô, não infectado, mas isso daí, tudo que vocês quiserem, beleza? Tudo que vocês quiserem mesmo, vocês mandem lá na hashtag, ok? Então, hoje eu tô de óculos e eu tô de boné. Ó... Então vamos lá, vamos pro primeiro desafio. Porém, antes, eu tenho um dado. Um negócio muito importante. Vocês estão olhando bem para os meus olhos? Agora sim. Ontem saiu o último episódio de Paraíso e hoje teremos Minecraft o filme e também às 6 horas um vídeo muito, mas muito engraçado. Então assistam, beleza? Então é isso. Vamos lá pro primeiro desafio que é passar batom na cara. Sim, galera. Então, produção, mande o batom. Pega o batom. Nossa senhora, sorte. Sorte que eu era goleiro, cara. Bem, enfim, vamos lá. Pra passar o batom, ó, batom da... da Bocicária. Batom muito bom, batom excelente, né? Enfim, pra passar o batom a gente vai ter que tirar os apetrechos. Vaquinha querida... Quê? Não sei. Hã? O quê? Agora no batom? Não sei, não. Vamos fazer um tutorial de vergonha. Por que você tem uma vaca na mão? E a minha vaca? É a lana. Bom, galera, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês hoje um make, assim, diferente que o ovo me ensinou. Basicamente, você precisa de um batom e de uma cara, né? E aí você faz assim, você tem que ficar de ladinha. Aí você vai passando. Tomara que essa merda saia depois, velho. Assim, não vai ficar bem... Essa daí é a dota do make. Olha que interessante, né? A gente vai passando. Assim, cuidado com o olho, né? Porque o olho você vai passar o lato depois. Mas o que mais? O que mais? Você vai puxar bastante, não tem problema, não. Esse batom é muito bom. Ele é 3,90 o quilo. E você vai fazendo, vai olhando o ovo mexendo mamilos. E eu passando essa merda nas minhas caras inteiras. Aí por último, você dá uma retocada aqui, então. É uma retocada boa. Perfeito. Perfeito. Legal. Agora por último, você passa na boca. Nossa, sua teta é estranha. É... Ok, galera. Vamos para o segundo, que é... Fazer twerk. Twerk. Como faz twerk? É bola, querido. É assim? É assim? Você vai colocar uma música, né? É claro que eu vou. Para não parecer que eu sou um idiota. É claro que eu vou. Cheira água. Vamos lá. Temos aqui o copo, a água e o meu nariz. Oh my fucking God. Vamos lá. É bom pra caramba cheirar uma aguinha de vez em quando, né, velho? Ah, mas é bom às vezes. É bom, é bom, é bom, é bom. Vamos lá, só mais uma cheirada só. Vai, vai. Caraca, agora foi pro cérebro, juro. Veja quantos segundos você aguenta cantando galopeira. Ok. Relógio na tela. Galopeira. 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 Ainda estou sob efeito de água, mas ok. Na parte que eu fiquei assim, você colocou a ótima, que ótima, tá ok, ok. Imite um peixe fora d'água. Água! 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 Acabou. Tá bom. Bom galera, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, o favorito, de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Agora vamos começar aqueles vídeos também, além de Minecraft e jogos, ok. Então é isso. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.